Música Mas que proposta a lei raça de salário mínimo para o trabalhador Cira, ministro coordenador do assunto econômico, submete a onda para a mesa ministro presidencial do Conselho-Ministro, mas betou agora se da octava a zenda para reunir um Conselho-Ministro aturralo a aprovação. Tudo porta-voz governo Fidelis Manoel Leite Magalhães Teten tem por aturralo a precessão da proposta de lei no decreto de lei Cira, inclui proposta de lei raça de salário mínimo limitado a onda, também se ela apresenta a onda e a reunião do Conselho-Ministro no reino governo Fonmai, mas calou a aprovação. O Conselho-Ministro decidiu que a proposta é a proposta de lei no decreto de lei no decreto de lei. Apoio-Ministro é a proposta de lei no decreto de lei. Então, se a gente está no parlamento, não se o parlamento não vai lá ir a plenário, não vai lá ir a calendário para ir a legislatura, não vai lá ir a legislatura, não vai lá ir a legislatura. Não vai lá ir a legislatura, não vai lá ir a legislatura. Então, o documento de Harukabá, mas depois caduca a gente. Então, o documento de outro não vai lá o governo agora. Se o Harukabá ir ao parlamento, a legislatura não remata, você caduca a automática. Então, o governo não vai lá. O oitavo governo não vai preparar o teó, não vai lá. O cara é que vai fazer o governo do Irmã aí. A própria condução é o oitavo governo, não vai lá. A proposta é que você apresenta a fila, não vai lá. Proposta lei, hasado salário mínimo para o trabalhador cirana, cria o secretário de Estado formação profesional no emprego, tambem considera salário mínimo para o governo estabelecer o suficiente para o morris ou em loronha. Proposta USFOP ou hasado salário mínimo para o trabalhador cirana, hasado US$100,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00. Amém.